Eu apagava o incêndio o dia inteiro. A minha empresa estava totalmente desorientada. Hoje a gente sabe exatamente onde nós estamos e exatamente onde nós queremos chegar. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Mão na Massa. No podcast Mão na Massa, eu converso com algum aluno meu, do meu programa, do meu treinamento empreendedor líder, para que eu possa ver a possibilidade de estar ajudando esse processo, de encurtar, na verdade, o caminho para que esse empresário consiga trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Eu sou o Campanholo e hoje eu estou aqui com o meu querido aluno Mário Bombi. Tudo bem, Mário? Bom dia, Campanholo. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Mário, poderia se apresentar para a gente, dizendo de onde você é, o nome da sua empresa, e o que a sua empresa faz, Mário? Sim, claro. Meu nome é Mário Bombi, eu sou o diretor e presidente da empresa Microfusão do Brasil, que é do grupo MB Group. Nós estamos localizados em São Paulo, na cidade de Mojigo Açú. E a nossa empresa é do ramo de fundição de aço. Nós temos aqui duas divisões de fundição. Uma divisão que chama-se microfusão, que é um processo de cera perdida, conhecido no mercado como cera perdida. E uma outra divisão que nós temos, que é uma divisão de fundição de aço, pelo processo de PEP7. É aquele processo tradicional de fundição de areia para peças grandes. Nicho de mercado, onde a gente atua mais, é no setor de óleo e gás, né? O setor de válvulas, demais componentes, para o setor, para esse segmento de petróleo, esse segmento de válvulas. Mas esse aí é o nosso foco maior. Evidentemente que a gente faz peças para outros segmentos também. Mas a quantidade de volume maior é para esse segmento de óleo e gás. Que legal, maravilha. E conta, Mari, uma curiosidade que eu sempre tenho aqui. Você já está pagando menos incêndio do que antes de entrar no Empreendedor Líder? Sim, sem dúvida nenhuma. Reduziu bastante a minha quantidade de incêndio aqui. No começo, na verdade, eu entrei nesse curso porque a gente estava aqui passando por uns momentos muito difíceis. A nossa empresa é uma empresa de médio... Não é pequena, né? Mais ou menos de médio e forte. E a gente tinha muitos problemas aqui de incêndio. E é normal, o empresário, é normal ele trabalhar no operacional. Então, muitas vezes, a gente vai lá e coloca a mão na massa. A gente acha que o outro, sei lá, sabe menos que a gente. E a gente vai lá e o cara não faz. Ou o funcionário tem um problema qualquer. E a gente vai lá e entra na frente, faz o trabalho e acabou a história. E pronto, e resolveu. É meio que aquele negócio, eu que sei fazer, né? É eu que sei fazer e pronto, deixa o que eu faço e acabou a história. E eu era, na verdade, muito desse jeito. Muitas vezes, eu ia lá na produção e me ajudava na produção. Aconteceu até final de semana, que eu vim sozinho aqui trabalhar na fábrica, né? Então, era uma coisa assim que eu achava que eu estava fazendo... Que eu era o máximo, né? Fazendo isso, né? Porque, ah, agora eu vou lá e boto para todo mundo que eu sei fazer, que eu não tenho esse negócio aí. Mas, na verdade, eu estava cometendo um erro crucial, né? Na verdade. Eu cometi vários erros cruciais, né? E só tive essa visão depois que eu comecei a fazer o curso do empreendedor líder. Antes disso, realmente, a gente estava aqui sem rumo, assim, na verdade. A gente estava com o nosso barco, a deriva no mar, né? E nós já temos um caminho certo. A gente já sabe para onde ir. Nós sabemos exatamente agora onde nós estamos. Nós sabemos o caminho que nós temos que seguir. E nós sabemos exatamente onde temos que chegar. Olha só. A gente já tem essa visão bem clara, bem definida. É isso que eu estou passando para o meu pessoal aqui da produção. Da empresa, de modo geral, né? Entendi. De operação. A gente tem esse conceito, né? Quando a gente abre uma empresa, ah, eu preciso trabalhar duro para fazer meu negócio crescer, para prosperar. E se eu trabalhar duro, as pessoas vão ver que eu estou trabalhando duro, vão querer trabalhar duro também. Enquanto, na verdade, quando a gente está trabalhando duro, Mário, a gente só está mantendo o nosso negócio, né? A gente está trabalhando para pagar as contas, para fazer o negócio andar. O que é o ideal? Que nós, empresários, que a gente possa conseguir trabalhar de forma inteligente. Não é trabalhar pouco, mas é trabalhar inteligente. Trabalhar mais com a cabeça do que com as mãos. Porque aí é o momento que a gente vai fazer com que o nosso negócio caminhe, né? Que o nosso negócio melhore, saia daquela realidade de apenas pagar conta. E eu queria saber, Mário, que tipo de incêndio, assim, você acha que mais acontecia aí na sua empresa? Ah, Campagnolo, que é uma empresa que tem muitos problemas, né? A gente tem muitos problemas na produção, né? A gente tem muitos problemas no processo. Os processos, na verdade, eles já estavam bem definidos. Então, a gente tinha problemas, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer um trabalho, não sabe exatamente como tem que fazer esse trabalho. Então, pergunta, como é que faz? Como é que é? Como é que não é? É assim? Vamos fazer assim? Vamos fazer daquele jeito? Ou seja, nós não tínhamos isso muito claro. Até estava notado, até estava escrito em alguns lugares, mas não estava bem feito, não estava bem definido, não estava claro, né? Então, agora é que nós estamos fazendo esse trabalho e estamos deixando mais claro os processos, os documentos. Então, hoje é isso que está acontecendo. Já que você falou nisso, da metodologia, Mário, o que você acredita que você aprendeu ali que mais te ajudou a diminuir bastante esses incêndios que você apagava antes? Nossa, aprendi muita coisa. Porque é mais ou menos assim. Quando a gente começa a fazer um curso, a gente, eu pelo menos, né? Vou falar, eu pelo menos pensei assim. Enfim, não é para mim. Esse curso aí não é para a minha empresa. Aqui não vai dar certo. Porque aqui é diferente. Aqui é de outro jeito. Não vai dar certo aqui. Aqui é uma empresa diferente. Mas me chamou bastante a atenção algumas colocações que você fazia e eu comecei a prestar mais atenção nas suas informações. E comecei a perceber que poderia dar certo. E comecei a adotar isso com mais cuidado, com mais constância, com mais frequência. e percebi, interessante isso, que toda vez que eu aplicava alguma coisa, o resultado era bom. Eu aplicava, era bom. Eu aplicava, era bom. Falei, opa, espera aí. Espera aí que eu acho que dá certo para a minha empresa também. E aí comecei a ficar mais assíduo nos módulos. Aí peguei o módulo 1, 2, aí comecei a ficar mais assíduo nos módulos. E, puxa vida, nossa senhora, cada dia aqui, cada módulo que eu fiz, a mudança era da água para o vinho. Cada módulo que eu terminava, eu aprendia uma coisa importante e um trabalho novo, e uma metodologia nova, e um jeito novo de administrar. porque eu sou um empresário antigo já, e eu tenho o meu jeito de administrar a empresa. Eu tenho o meu jeitão. O meu jeitão é o jeitão de outras épocas, talvez. E só que o tempo passa muito rápido e as inovações, elas são muito rápidas. E se a gente não ficar, não estar atualizado frequentemente, a empresa vai, a gente vai envelhecendo automaticamente, porque é normal a gente envelhecer. Mas, também, a gente envelhece a empresa. Nós ficamos velhos e envelhecemos a empresa, com metodologias antigas, com jeito de administrar ultrapassado, com formas antiquadas de administração. Então, é muito importante a gente se manter atualizado, para manter a empresa atualizada, para manter a empresa nova, para manter a empresa viva. Que bom que você tem essa percepção, porque isso é algo que a gente escuta muito, Mário. Às vezes, o empresário, ele chega e diz assim, mas eu já toco esse negócio há tanto tempo, e sempre funcionou desse jeito. Então, talvez, é um momento aqui, que a hora que passava, voltasse o que era antes. Mas, a grande verdade é que o mundo está sempre em mudança, está sempre melhorando, sempre evoluindo. E nós, empresários, nós temos que acompanhar essas tendências. Ou melhor, nós temos que se antecipar a essas tendências e sair na frente, porque alguém vai sair na frente. E aí, nós temos que tomar uma decisão. Eu vou sair na frente, ou eu vou correr atrás do meu concorrente, que já saiu na minha frente? E a segunda coisa que eu queria te falar, é que quando a gente fala muito essa questão de processos, a empresa tem que trabalhar com base em processos. Tem muito empresário que chega para a gente e fala, mas, espera aí, processo é legal, processo é bonitinho, mas, para mim, a empresa não funciona. Pode funcionar lá para o outro, o outro ramo funciona, mas a minha não, a minha é diferente, a minha tem que ter pessoas mais competentes, a minha tem coisa mais complexa. E aí, quando eu ouço isso, eu sempre pergunto, mas, espera aí, meu amigo, será que a tua empresa, ela é mais complexa que a Apple? Será que é mais complexa que a Microsoft? Ou será que é mais complexa que a NASA? Porque essas empresas, elas trabalham mediante processo. E processo é para todo mundo. Processo pode ser uma eu presa de um homem só, como pode ser uma mega empresa, lá de milhões de funcionários. Porque processo é processo. E a verdade é que a empresa grande, ela é grande por um motivo. Ela começou com cabeça de grande. Ela começou pequena, mas estruturada, com cabeça de grande. Isso faz toda a diferença. Como que está, Mário, o teu processo hoje aí de você trabalhar menos e fazer a empresa render mais? Ah, muito melhor. Já mudei muito o meu tempo de trabalho aqui. Eu já fico bastante tempo no estratégico. Fico no tático, um pouco no operacional. Mas eu percebi que se eu, eu estou trabalhando para isso. Eu percebi que se eu ficar mais tempo no estratégico, eu vou fazer a minha empresa render muito mais do que se eu ficar no tático ou no operacional. porque eu entendo que, como eu tenho bastante tempo de empresa, eu entendo que eu sou, talvez, uma pessoa mais importante, né? Porque eu sou o diretor-presidente. Eu sou o mais importante. Então, eu tenho que fazer o trabalho mais importante. o menos importante, eu não devo fazer. E eu estou aprendendo isso. Campa, é muito difícil. É muito difícil. Mas, eu estou bem firme nesse propósito de levar o meu tempo maior para trabalhar no estratégico. é muito difícil. A gente tem que ter muita força de vontade. Mas, é a melhor forma de administrar uma empresa é ficar mais tempo no estratégico. Eu estou aprendendo isso agora, depois de velho. E como que você define o que é importante, né? Qual é a função mais importante, a função menos importante na empresa? É, eu acho que você tem que fazer trabalhar exatamente na pirâmide, né? Então, você tem lá o estratégico, depois você tem o tático e depois você tem o operacional, né? Então, é lógico que o mais importante é o estratégico, né? Que você tem que ter as pessoas para fazer o seu tático e o pessoal para fazer o operacional e a gente ficar no estratégico. Esse é o mais importante. Então, eu sigo eu estou seguindo rigorosamente os ensinamentos da pirâmide. Procurando subir a pirâmide até chegar no estratégico e ficar o meu máximo de tempo no pico da pirâmide. Porque se eu estiver no pico da pirâmide, eu estou enxergando tudo, né? Eu estou lá em cima, eu enxergo tudo. Agora, se eu estiver aqui embaixo, eu não enxergo o que está acontecendo lá para cima. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escalando a pirâmide para ficar lá no pico da pirâmide. Eu quero ficar no pico da pirâmide. Porque no pico da pirâmide, eu vou enxergar tudo lá embaixo. Muito mais fácil da administrar olhando por cima. Exatamente. Quando a gente está no estratégico, além da gente enxergar tudo o que acontece, a gente consegue perceber algo mais importante, que é o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, cada detalhezinho, cada tarefa, cada processo, cada forma de vender, cada segmento de cliente para atender, eu consigo melhorar isso. E se eu estou lá no operacional, eu consigo apenas fazer. E aí, a empresa não cresce. Ela fica estagnada. E o que você acredita que já melhorou, Mário, na tua empresa hoje? Ah, nós hoje temos um caminho definido, o que nós vamos fazer. Nós já começamos a trabalhar com planejamento, a gente já tem a nossa missão, a nossa visão, nós já temos isso tudo bem claro na empresa. Os colaboradores já estão entendendo que nós estamos num processo de renovação e num processo de inovação. Então, cada dia que passa, cada módulo que eu estou aplicando, a gente percebe o resultado. só resultados positivos. Então, a melhora é significativa. Eu, lógico, como eu vou repetir, nós não estamos ainda totalmente prontos, nós ainda estamos em fase de aprendizado, mas tudo nós estamos colocando trabalhando no projeto e tudo nós estamos colocando em prática. Eu acredito que o resultado vai ser muito bom. Você comentou antes a questão que você precisava estar muito envolvido com os seus funcionários, indo lá responder, será que esse é o caminho, será que está certo, estou fazendo direito. Isso acontece ainda, Mário? é muito mais prático para o funcionário perguntar para a gente como é que eu faço aqui? Onde é que eu pego isso aqui? É para fazer assim ou para fazer desse jeito? Por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente é uma condição de aço, é muito normal o pessoal ficar perguntando assim, essa peça tem tratamento térmico ou não tem? Qual o tratamento térmico que vai fazer? É um tratamento de tempera e revenimento ou é um tratamento somente de normalização? Então, essas são perguntas que, puxa vida, e está escrito em algum lugar, mas não existia um processo definido, né? Então, a gente perdia muito tempo com isso, as pessoas fazendo perguntas o dia inteiro era pergunta, né? Então, eu perdia muito tempo com isso. Nós aqui, todo mundo, não é só eu que perdia, a empresa toda perdia, porque um perguntava para o outro, o outro perguntava para o um, então, ao invés de fazer o trabalho, ficava perguntando primeiro, entendeu? E isso, a gente perdia muito tempo com isso. E agora, aos poucos, já está melhorando, nós já estamos adotando os processos, nós já temos muitas coisas já definidas, isso aos poucos está melhorando e a gente está aumentando a nossa produtividade. Eu lembro um dia num encontro de mentoria que você comentou um negocinho que me chamou bastante atenção, porque às vezes, às vezes a gente fica pensando a fazer grandes mudanças na minha empresa, vou organizar todo aquele setor, vou organizar a minha equipe e a gente deixa de lado as nossas coisinhas pessoais, a nossa mesa, as nossas gavetas e você falou que você priorizou isso. Como é que foi essa história, Mari, de você arrumar a tua mesa? Como é que você chegou a essa conclusão? O que você sentiu com isso? O meu setor, a minha mesa, o meu escritório, era tudo desorganizado, tinha papel em tudo quanto era lugar. A minha mesa era cheia de papel, tinha um monte de coisa em cima da mesa, do meu lado, na minha frente, por cima, por baixo. Então, por exemplo, muitas vezes, alguém ia vir falar comigo e eu tinha que tirar os papéis da frente para o pessoal me ver, porque eu estava atrás dos papéis, das coisas e tal. Então, era muito difícil, porque era muito desorganizado o meu setor de trabalho. Para eu achar um documento, eu ficava procurando ele no meio da papelada. Então, era ruim. Chegou o dia que eu passei por um moto e falei, ah, o que é isso? Vou arrumar isso aqui. Primeira coisa que eu fiz, cheguei aqui de manhã, limpei a minha mesa, limpei a minha sala, tirei tudo que era desnecessário, tudo que era inservível, campo. Vou te falar uma coisa para você, rapaz, tinha tanta coisa que não servia para nada, eu juntei aqui tanto saco de lixo, joguei tanta coisa fora, que não servia para nada. Tinha coisa que não dava, tinha papel que não dava nem para ler e tão apagado que estava, que estava ali, juntando no meio das coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi, primeira coisa, arrumar o meu setor de trabalho, arrumar o nosso setor de trabalho. E isso eu prego bastante aqui na empresa. organização e limpeza. O que significa isso? Manter os setores organizados e todos os setores limpos. Aí a gente consegue ter uma forma clara de trabalhar e de produzir. Legal. E é importante também que eu comente, porque às vezes a gente fala para um funcionário, olha, você tem que manter o seu setor limpo, tem que manter organizado. Aí ele dá uma olhadinha e diz assim, mas está limpo, está organizado. Não, não está, está uma bagunça. Não, mas está limpo, está organizado. Então, como que é limpo, como que é organizado? O que é organizado? Organizado é que essa ferramenta tem que estar aqui, esse material tem que estar aqui, final do dia, isso aqui tem que tirar daqui, colocar lá, a limpeza é que isso aqui tem que passar um paninho aqui, tem que passar uma vassoura aqui, deixar claro, isso faz toda a diferença para eles poderem se situar, poderem entender o que realmente, o que que você espera deles? Porque senão fica aquele disque e não disque, fica um negócio, poxa, mas eu achava que estava e ele vem e diz que não está. Então, é importante ter essa clareza. E o que, Mário, que você acredita que não está? Oi, pode falar. mais, tem um ponto também que é muito interessante, por exemplo, aí o pessoal, uma pessoa lá de vendas, por exemplo, do escritório lá de vendas, vem aqui na minha sala e eu digo para ele assim, ou para ela, você precisa arrumar o seu setor de trabalho lá, você precisa organizar, você precisa manter tudo aquilo organizado e limpo. Aí ela olha na minha mesa, olha no meu ambiente, e dizia, aham, tenho, muito bom, verdade, aham, e vai embora, se a mesa do cara, que é o diretor, dá aquela bagunça, por que ele quer que eu arrumo a minha? Então, a gente tem que aprender, a primeira coisa que nós temos que aprender, arrumar primeiro o nosso lugar, para depois, para que todo mundo, para que os outros, tenha no nosso, jeito de trabalhar o demonstrativo de como eles devem fazer. É o exemplo, né, o exemplo. Começa de cima sempre. Exato. Muito bem observado. Agora você tem moral para chegar neles e cobrar organização. E uma coisa importante também que eu estou melhorando, Campa, é o meu, a minha organização dos meus arquivos no meu sistema de informática aqui, no meu notebook. porque muitas vezes a gente tem a desorganização de papel e tal, mas a gente esquece que o computador também, ele está desorganizado, as pastas estão todas foras de lugar e a gente perde muito tempo procurando informações no computador porque a gente não encontra onde ele está, em que pasta está, em que lugar está, que jeito que é, onde está. então, esse outro ponto que eu estou trabalhando agora é de organizar o meu computador, organizar as minhas pastas dentro do meu sistema de informática. Ótimo, perfeito. E até mesmo, de repente, fazer um backup disso, ter uma rotina de backup em nuvem, alguma coisa externa para garantir, vai que a máquina queima. Você estava falando, eu estava me lembrando de um cliente há anos atrás, uma das primeiras mentorias individuais que eu fiz, ele tinha uma funcionária que o computador dela era bonito, tinha aquele monitor ali e ao redor do monitor aqueles post-its, aqueles papelzinhos que grudam, virado em anotação, em coisa arada, aí a gente brincava, mas o computador é feito para guardar as informações dentro e não fora, né? E aí teve um dia ainda que esse meu mentorando, ele sacaneou essa funcionária, ele pediu para ela um negócio importante, deu uma atividade importante, só que não era, ele só fez uma pegadinha com ela, passou aquela atividade, ela de costume, botou um post-it ali e colou no monitor e a hora que ela descuidou, ele foi lá e tirou o post-it, tirou e botou fora e como ela estava cheia de post-it, chegou o prazo, ela simplesmente não viu, não viu, esqueceu e ele foi lá e aquela tarefa que eu te dei, ah, pois é, mas aquela tarefa, meu Deus, eu tinha colocado aqui, cadê o papel? Ah, não sei, eu sei que era importante você ter feito e você não fez. E aí ficou aquele negócio, então ali ele conseguiu vender a ideia, olha, por isso a gente tem um sistema que é para gestão de tarefa, por isso que em vez de você colocar um post-it, começa a organizar dentro desse negócio. E aí ele explicou para ela, realmente essa tarefa não existia, eu inventei, ele foi honesto com ela, mas eu quis te mostrar que pode acontecer com algo de verdade, porque você está sujeito a vir a menina da limpeza aqui e de repente limpar e tirar tudo aqui, como que fica, né? Então é importante a gente ter essa organização, a gente ter esse método. Mas, Mário, eu queria te perguntar assim, o que você acha que ainda não está bom? O que você acha que ainda está te incomodando na tua empresa? porque como você está ainda no processo, como você está ainda fazendo o curso, como você está ainda no processo de mentoria em grupo, a gente está aqui para atalhar esse processo de você trabalhar menos e fazer a tua empresa render mais. Então, conta para mim, o que você acha que ainda precisaria melhorar e que a gente pode te ajudar nesse momento? Eu, particularmente, preciso melhorar o meu modo de comunicação com os meus colaboradores. Eu ainda não estou me comunicando muito bem com eles em função de... Sempre apaguei incêndio, né? Então, quando a gente está apagando incêndio, a gente não pensa bem, né? O nosso cérebro, ele está em outro local, né? Ele não está pensando adequadamente. Porque a gente está trabalhando no operacional, a gente está apagando incêndio. E um dos pontos que eu preciso melhorar muito é o meu sistema de comunicação com os meus colaboradores. A forma com que eu vou fazer eles produzirem mais e melhor e com motivação. Então, o que eu preciso fazer é aprender é aprender bastante sobre como motivar os meus colaboradores. Isso é um defeito grande que eu tenho e eu preciso corrigir isso rapidamente. Isso é prejudicial para a empresa. Me conta mais um pouquinho sobre isso. Me dá um exemplo de como que isso acontece e o que está te causando só para eu entender melhor. Toda vez que a gente vê um erro um engano do funcionário a gente já fica bravo a gente já fica nervoso a gente já fica irritado. Toda vez que acontece um problema por negligência por imperícia ou por imprudência e a gente já perde o controle eu ainda não consegui manter o meu controle sereno ainda não consegui totalmente. Eu melhorei bastante. Depois que eu comecei a fazer o curso eu comecei a aprender eu comecei a colocar em prática um pouco mais desse dessa filosofia mas eu ainda não estou 100% focado nesse negócio. Então eu acho que um dos pontos importantes é eu aprender mais sobre me comunicar melhor e ter o autocontrole a serenidade é muito difícil para mim é muito difícil não sei se é porque eu tenho eu sou descendente eu sou italiano descendente minha mãe meu pai é italiano meu pai ela é da Calábria e minha mãe então lá a gente quando está conversando lá em casa parece que está brigando naquela ocasião quando está a família reunida não era uma conversa era uma briga fora as mãos assim fora as mãos e tudo então eu ainda tenho esse esse jeito de de comunicar então eu falo muitas vezes eu falo muito forte eu falo alto então é difícil para mim é muito mais difícil por exemplo do que quando a gente trabalha ou quando a gente aprende ou quando a gente vê uma empresa japonesa é tudo diferente é tudo calmo o japonês é sereno é é uma maravilha né mas as empresas do segmento que nem a minha assim que eu sou o ramo do sangue italiano a gente é muito explosivo a gente é muito é é talvez até irracional algumas algumas vezes temos um coração de ouro a gente faz de tudo para o funcionário de a gente tira a camisa e dá para os outros a gente se doa completamente mas a gente não sabe fazer isso a gente é eu pelo menos sou muito explosivo eu falo talvez um pouco alto um pouco forte que as pessoas talvez não entendem direito a gente não está falando com um tom de prejudicar ou de menosprezar é é é o nosso jeito de ser né mas preciso reaprender isso preciso reaprender verdade é importante mas eu queria te perguntar assim ó isso acontece com muita frequência os erros que te levam a reagir assim acontece ainda acontece ainda acontece já é menos com menos frequência nós já já melhoramos muito isso nós falamos de um total de 100% hoje nós estamos em 50% nós reduzimos bastante isso aí os erros foram bastante reduzidos com com a aplicação do método do empreendedor líder vamos lá porque são duas coisas assim que é importante você trabalhar aí né duas coisas que me chamam atenção quando você me fala isso a primeira é que realmente trabalhar para reduzir os erros é uma ação extremamente importante tem que ser feita e como que leva isso né Mário uma das coisas é você atribuir responsabilidade para as pessoas e não tarefas né olha você é responsável por isso você é responsável por zelar para que isso aconteça dentro desse padrão né o padrão que vai estabelecer vai ser o processo mesmo agora dentro do processo tem algo importante que às vezes o empresário acaba não dando tanta atenção que são os indicadores como que eu posso avaliar se o processo está sendo bem executado ou não através de um indicador então por exemplo aquela pessoa que está lá vamos pegar lá o chão de fábrica né o camarada que está lá você deve ter o serviço por exemplo de polir a peça depois de fundida né o camarada que está ali pulindo como que tem que ser o polimento estou fazendo essa peça aqui digamos que fosse de aço né estou fazendo essa peça aqui como que tem que ser o polimento então está bem claro um desenho talvez a foto tem que ser assim bom o que eu admito para eu considerar esse processo bom que a cada 100 peças dessa aqui pelo menos 98 estejam nesse padrão quer dizer o que eu estou tolerando 2% de erro mas isso tem que ser medido né então você tem que estabelecer qual é a frequência que eu vou medir bom ele faz 100 peças por dia então 2% de erro por dia final do dia alguém vai lá vai medir isso aí ok fez essa medição então esse é o primeiro passo a pessoa tem clareza que é isso que você espera dela é isso que o super talvez nem você mas talvez o gerente dela espera espero que no máximo 2% seja a tua margem máxima de erro ou seja 98% seja a taxa de acerto de processo legal então aí já parte desse princípio a pessoa tem claro que a responsabilidade dela é aquilo ela já tem claro o processo que diz pra ela como que ela tem que fazer aquilo e o treinamento dela tem que ser condizente pra isso ela tem que ser treinada pra que isso aconteça qual é que a tendência natural é que o erro ele comece a diminuir por conta disso mas aí tem algo bacana também Mário que pode te ajudar muito nisso que eu não sei se você já chegou mas o último módulo do curso é gamificação é como você reconhecer as pessoas como você premiar as pessoas isso é muito importante então você pode atribuir por exemplo uma forma que a pessoa se sinta valorizada eu tô atingindo a meta eu tô atingindo os 98% opa vai chegar um determinado período eu vou ter um sistema de reconhecimento eu vou ter um plus ali no meu salário eu vou ter um dia de folga eu vou ganhar uma janta sei lá alguma coisa aí que tenha sentido isso pode ser também pra equipe pode ser também pra aquele setor específico então você vai analisar qual é a melhor estratégia mas as pessoas tem que sentir assim ó eu estou atingindo aquele padrão de qualidade eu tô recebendo o devido merecimento qual é que é a tendência de tudo isso aplicou tudo isso a pessoa entendeu a responsabilidade tem um processo tem um indicador que mede se tá bom ela foi treinada pra isso tem um sistema de reconhecimento ao natural tende a diminuir drasticamente a questão do erro agora claro vai eliminar totalmente não vai acontecer aquele camarada lá que em determinado período em vez dele manter os 98% ele vai manter 70% da qualidade então aí que vem a hora de trabalhar o Mário pra isso primeiro lugar o Mário lá em cima no topo da pirâmide talvez não seja ele o cara que tem que descer lá pro chão de fábrica e dar aquela bronca no cara porque você tem um tático ali que faz isso não tem? exato então o puxão de orelha é pro tático porque quem devia tá cuidando é ele exato o cara que tá o cara que tá no tático ele tem uma responsabilidade muito maior porque a responsabilidade dele não é tá lá polindo a peça é garantir que aquelas pessoas que estão no setor de polimento mantém aquele padrão então com ele a conversa já é um pouco diferente já é mais ao pé de orelha mesmo né mas aí vem a questão do Mário o Mário também ele precisa nesse momento entender que o erro faz parte e aí Mário uma das coisas assim que eu faço sempre com a minha equipe em vez de quando eu tô nervoso porque eu também sou italiano eu entendo perfeito eu também falo com as mãos esse microfone aqui hoje eu não vou mas normalmente ele voa longe quando eu tô falando e eu também quando me altero me altera é normal tá no sangue mas o que eu faço opa é o momento que eu vou me alterar para respira deixa a poeira passar tira fora aquele sentimento de ira né e vamos pra razão do negócio vamos chamar o camarada lá pra conversar né chama o camarada ali pra conversar ó cara me fala aí como que foi aí eu tenho um indicador que tá claro pra ele né qual era o teu indicador pra essa peça aqui ah é 98 legal quanto você entregou ah entreguei 70 nesse momento ele já sentiu que o negócio tá tá punk mesmo né ah então me conta o que que aconteceu aí o que aconteceu aí que chegou nisso ok ah aconteceu que parará papapá tá e como que você vai fazer pra resolver joga a responsa pra ele porque quando eu devolvo a responsabilidade ele tem a responsabilidade eu não posso puxar pra mim e se eu falar agora você vai lá faz isso faz aquilo faz aquilo faz desse jeito eu tô resolvendo pra ele e nesse momento eu tirei dele algo importante eu tirei dele a responsabilidade poxa você me deu a responsabilidade agora você tá me dando o caminho então a gente tem que permitir que a nossa equipe que eles possam ter uma reputação pra Zelaia a reputação é através da responsabilidade e quando ele erra e eu peço pra ele pra ele me dar uma alternativa como que você pensou em resolver isso aí eu dou pra ele uma oportunidade dele salvar o prestígio dele então você não tá sendo visto como aquele cara pô, o Mário veio de novo aqui me deu uma bronca pá, que grosso o Mário meu Deus do céu você não tá mais sendo visto assim você tá sendo visto como aquele cara que chamou atenção puxa, eu errei pá, pisei na bola com o Mário vou ter que resolver esse negócio porque vai ficar mal pra mim tem sentido isso pra você, Mário? ah, tem sentido sim tem bastante sentido mas algo assim que ajuda muito o Mário é aquela técnica do feedback burger tá lembrado disso? estou lembrado que é como você começa a conversa elogiando porque as pessoas que estão com você principalmente os mais antigos eles não estão ali à toa eles estão ali porque certamente tem qualidade que mantiveram essas pessoas e certamente eles têm coisas pra serem elogiadas então eu começo sempre elogiando só que quando eu elogio eu dou um elogio com base numa evidência com base numa prova não adianta eu dizer pra pessoa ah, eu te acho inteligente eu te acho um cara astuto você não me diga o porquê então eu tenho que dizer porque, olha eu acho que você tá tendo um bom empenho aqui na minha empresa e eu tô te dizendo isso porque eu vi aquele dia que eu fui lá e eu vi você tava com um problema você ficou até tarde aqui e você resolveu o problema tua preocupação foi com o problema então parabéns pelo teu empenho legal aí eu chamo a atenção dele de uma forma indireta e eu te chamei aqui pra conversar porque eu vi que você tá você não tá conseguindo manter os indicadores é pra você manter 98% de qualidade você tá mantendo 70 então eu queria que você eu queria te pedir que você ficasse um pouco mais atento a isso um pouco mais atento a qualidade pode ser? como que você pensa em fazer isso? é largo uma pergunta como que você pensa em resolver? ah eu penso em resolver assim e assim ah cara legal essa tua ideia eu gostei e se tu não gostou da ideia em vez de você falar não vai por aqui vai por ali joga uma pergunta vai fazendo perguntas isso se chama você treinar as pessoas o famoso coach que as pessoas abominam o coach mas isso é fazer coach com o colaborador cara fala pra mim se você fizer isso você acha que vai dar isso? e se acontecer tal coisa no caminho? e se essa solução for acontecer isso e aquilo como que fica? então vá fazendo perguntas pra ele chegar lindo e raciocínio daqui a pouco ah é mesmo acho que é melhor não tá então o que você pensa em fazer? ah eu penso em fazer assim e assim ah legal cara então mete bala lá faz e eu confio que você vai resolver esse negócio pronto já deu uma motivada deu um gás no cara vou colocar em prática mais vezes depois você nos conta um ponto também que eu ainda de vez em quando perco o momento eu ainda cometo um erro grande aqui eu muitas vezes eu ainda passo por cima do tático e vou direto lá no operacional esse é um erro crasso que eu me perco de vez em quando e ainda estou cometendo lógico eu estou me policiando para fazer isso menos vezes na verdade eu não devo fazer mais isso é difícil é difícil mas eu estou me policiando para parar de passar por cima do tático e ir lá no operacional isso está errado eu preciso aprender mais com isso eu preciso ir policiar mais para quando tiver algum assunto falar com o tático primeiro o tático resolver com o operacional não eu ir direto no operacional isso eu eu estou colocando em treinamento esse jeito de trabalhar para evitar isso para corrigir esse defeito que eu acho crasso acho um defeito muito grande da minha parte e eu preciso corrigir sabe por que que isso tem que acontecer? porque quando você passa por cima dele perante a tua equipe você tira toda a autoridade dele principalmente se ele der uma ordem você for lá e dá uma ordem contrária as pessoas a próxima vez que ele der uma ordem as pessoas vão pensar assim mas será que é para eu obedecer ou para eu esperar o Mário vir me falar? então é importante isso né sempre isso você se comunica com o tático tático com a equipe porque aí sim ele vai ter o respeito da equipe a equipe vai saber que eles têm que perguntar para ele mesmo que alguém porque eu gosto eu sinceramente Mário não sei quantos funcionários você tem hoje hein 89 89 89 ainda dá eu gosto eu gosto de política porta aberta eu não gosto desse negócio o diretor é inacessível não gosto disso eu gosto de política de porta aberta se a faxineira quiser vir falar comigo ela vai vir falar comigo vai me achar não tem problema em todas as empresas que eu participo eu gosto disso mas assim ó se chegar alguém lá que eu sei que tem um tático acima dele eu queria ver contigo se eu posso fazer tal coisa a minha resposta sempre é cara eu acredito que por mim daria mas eu não posso te autorizar a fazer isso eu preciso que você fale com o fulano que é teu chefe a segunda vez ele já não vem mais para mim então eu gosto de deixar a porta aberta as pessoas virem trocar ideia virem da sugestão eu gosto disso eu acho que tem que ter eu sou da política da acessibilidade mas a decisão a ordem fulano faz o seguinte eu acho uma boa ideia mas quem vai decidir se a ideia é boa não sou eu não sou eu que estou envolvido ali na questão fala com o fulano que é o teu gerente o teu supervisor ele certamente vai poder avaliar melhor do que eu ah mas eu falei com ele ele não sabia muito bem o que quer fazer então faz o seguinte pede para ele vir conversar comigo sobre isso ou vem junto marca uma reunião junto vamos conversar junto então quem decide não sou eu eu posso até Mário até por debaixo dos panos falar com o cara e dizer ó cara você precisa se dobrar o cara tem razão tá mas você tem que se dobrar mas eu nunca vou dizer para o cara que está abaixo dele que ele tem razão e não o chefe dele se eu fizer isso eu vou estar matando toda a autoridade é um exercício eu sei que é difícil mas a gente precisa se conter né saber que é assim que funciona exato mas essa técnica que você me passou agora foi muito boa vou adotá-la imediatamente legal depois você me conta como é que foi isso vou contar muito boa mas faz toda a diferença viu Mário uma dúvida que eu tenho ainda é as perguntas que eu tenho que fazer para o cliente né quais são as perguntas certas para eu fazer para o cliente no momento da negociação no momento de vender isso eu ainda tenho dificuldade de elaborar essas perguntas de como perguntar para o cliente você está falando do processo na hora de montar o teu processo de vendas né exato exato tenho ainda um pouco de dificuldade de elaborar as perguntas eu já elaborei eu já fiz algumas perguntas mas ainda não ficou legal ainda eu preciso trabalhar mais nesse nesse módulo e preciso melhorar bastante esse módulo de vendas tá legal bom olha só qual é que é o objetivo dessas perguntas a pergunta está na segunda etapa né a primeira etapa é a gente chamar atenção do nosso cliente né etapa da atenção por mais que o cliente veio até nós ele normalmente vem pra cotar né Mário vem pra cotar ele tá cotando com você e tá cotando com dois três quatro então qual é que é o objetivo do processo de vendas é fazer que se o cliente veio a decisão dele não seja no preço seja no meu trabalho seja no meu serviço na minha qualidade no meu produto esse é o grande objetivo de eu ter um processo melhorado porque o que se eu tiver um processo de vendas redondinho vai melhorar a minha conversão né se hoje eu falo com dez eu fecho com cinco digamos com processo de vendas redondo eu vou no mínimo fechar com sete então esse é o grande objetivo as perguntas dessa segunda fase de interesse elas tem a ver muito com eu perguntando pro cliente eu entender a necessidade dele entender o que que dói pra ele mas não só o que ele quer porque o que ele quer eu vou ficar na dependência do que ele externa pra mim eu preciso entender o que que realmente importa pra ele aonde que dói então tem que fazer pergunta que eu coloque o cara lá no buraco mesmo se ele perceber que se ele não tiver aquilo que eu tenho vai ser ruim pra ele então é esse é o objetivo das perguntas eu então começo com coisa leve tá fala pra mim o que que você precisa como que é pra que que você quer né pra que que você quer essa peça aonde que vai aquelas perguntas técnicas pra você começar tá o que que é mais importante pra você numa peça o que que você mais valoriza num fornecedor o que que não pode acontecer com essa peça o que que não pode vai perguntando esse tipo de coisa quando você faz isso você começa a dar uma mensagem subliminar pra ele poxa cara tá preocupado comigo ele quer fazer o melhor dele então por exemplo assim tá mas e se você fizer essa peça desse jeito e ela causar e ela estourar ela arrebentar o que que pode acontecer lá e como é que vai ficar o teu projeto então faz ele ver isso vai direcionando essas perguntas pra funilar pra aquilo que você tem de diferente eu posso até fazer um exemplo com você ó no tempo em que a gente tinha turmas do empreendedor líder presencial a gente tinha equipe de vendas né as pessoas vinham através das nossas campanhas de marketing a nossa equipe ia lá conversar pessoalmente com os empresários pra efetivar matrícula né então a gente começava perguntando ah como é que tá a tua empresa quanto tempo você tem como que tá a tua empresa hoje qual é o maior sonho que você tem perante esse teu negócio e o camarada dizia ah eu queria ter uma filial eu queria poder trabalhar menos tempo eu queria ter um faturamento maior aí a gente vinha pra outra pergunta e o que que te impede você de conseguir isso hoje aí o camarada já abriu o problema ah meu problema é minha equipe que não me ajuda não mas o que que acontece com a tua equipe aí é perguntar acontece que eu digo fazer de um jeito vão fazendo do outro aí a gente ia direcionando nesse sentido pra dar aquela solução que a gente tinha então o objetivo das perguntas é exatamente isso eu entender a necessidade do cara eu entender a dor do cara e eu poder efetivamente através de perguntas fazer ele entender que eu tenho a solução pra aqueles problemas que daí daí essa solução já vem na outra fase que é a fase onde eu vou apresentar a minha solução então eu vou falar o que pra ele eu vou falar aquilo que interessa pra ele não adianta eu vir com o discurso pronto se ele tá preocupado com o prazo a minha preocupação se eu vou fechar com você é se você vai entregar no prazo ou não não adianta eu falar que eu tenho uma máquina que eu investi milhões que aquela máquina se foca na qualidade se a preocupação dele é prazo eu tenho que falar em como eu vou atender o prazo com ele como eu vou garantir que aquele prazo aconteça não sei se clareou ou atrapalhou mais não, não clareou bem clareou bem agora eu vou eu vou trabalhar mais nesse módulo aí um outro ponto também que eu tenho aqui eu já melhorei muito viu campo mas ainda eu não tenho tempo eu preciso administrar melhor o meu tempo isso é um um item que eu preciso trabalhar mais gerir melhor o meu tempo também é uma dificuldade que eu tenho tá e o que acontece com o teu tempo hoje me conta então é aquilo lá né a gente muitas vezes fica fazendo o trabalho do tático e do operacional e acaba esquecendo de cuidar melhor do nosso tempo a gente tá sempre sobrecarregado agora muito menos agora muito menos eu estou me policiando melhor eu estou organizando como eu te disse eu organizei melhor o meu ambiente de trabalho estou organizando o meu computador eu estou procurando ter mais tempo pra ficar no estratégico mas o tempo também é um problema que a gente precisa saber administrar bem pra gente poder conduzir bem a empresa se não souber administrar bem o tempo a gente também não consegue dirigir bem a empresa tá legal mas eu queria entender o que que você tá fazendo o que que você já fez pra resolver isso pra começar a resolver isso então o que que tá funcionando e o que que não tá funcionando eu 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 tô fazendo aquele trabalho do 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 da 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 eliminando um pouco os convencionais é trabalhando mais no importante pra não deixar chegar no urgente então hoje eu trabalho mais tempo eu tô dedicando mais tempo do meu trabalho nos itens importantes importantes pra não deixar chegar no urgente porque quando chegar no urgente eu não vou conseguir aí eu vou tá com muita coisa urgente aí a gente acaba não fazendo então eu tô deixando um pouco de trabalhar no convencional quer dizer tô deixando o convencional de lado e tô sempre focando mais no importante pra não deixar chegar no urgente é isso que eu tô fazendo agora tô sentindo bastante melhora com isso também com essa forma de separar o convencional do importante do urgente o convencional você quer dizer o circunstancial imagina é o circunstancial tá e o que que não tá funcionando aí nesse processo não é que não tá funcionando eu estou eu estou focando mais no importante né então mas normalmente quando eu não fazia o curso eu tinha esse problema né eu ficava o dia inteiro trabalhando no urgente agora não agora eu já tô apagando fogo apagando fogo apagando incêndio agora não agora eu já estou melhor vou repetir não estou 100% melhor mas eu já estou 50% melhor eu já sinto que que nesse nesse item nesse ponto eu já estou 50% melhor eu já estou separando bem o importante do urgente sabe e os circunstanciais eu já já não não tô dando muita atenção é estou dando mais atenção no importante tentando resolver os urgentes ok e e você tem alguma pergunta pra mim sobre isso só pra eu entender porque não se eu tô no caminho certo né se é isso que eu tenho que fazer focar mais no importante e deixar os circunstanciais sim e lógico ter menos urgente possível se é isso é o caminho certo é o caminho porque na verdade é bem essa lógica que você falou quanto mais eu faço coisas importantes mais eu vou sair da escala do urgente né mais eu vou sair da esfera do urgente essa é a lógica e o que que é coisa importante se você perguntar pra um bombeiro qual é a melhor forma de combater um incêndio ele vai te dizer assim ó evita o incêndio então quando eu tô trabalhando no importante eu tô evitando o incêndio ou seja eu tô evitando o urgente aí eu começo a detectar puxa mas na minha empresa tá pegando fogo essa coisa diariamente isso aqui pega fogo o que que eu vou fazer pra que aquilo não pegue fogo mais te dar um exemplo ah nós estamos entregando sempre em cima do laço os nossos nossos projetos nossos serviços opa isso é um incêndio né Mário aí eu tenho que ir lá me envolver pra apagar esse incêndio então como que eu vou fazer pra organizar a casa que a gente possa entregar com dias de folga aí eu tô lá no estratégico tô lá na pirâmide tô trabalhando no importante agora uma coisa assim ó que funciona muito pra mim eu defino sempre no dia anterior o que pra mim quais são as coisas importantes que eu tenho que fazer no outro dia então eu já começo o dia com essas coisas em pauta opa isso aqui isso aqui eu tenho que fazer isso é importantíssimo e eu priorizo isso outra coisa que funciona muito é aquilo que eu ensino que é o bloqueio de horário qual é o horário que eu vou fechar pra que eu possa fazer exatamente aquela coisa importante então nesse horário ninguém me incomoda a não ser que o negócio esteja pegando fogo no sentido literal ó tá incendiando e tem que sair lá pra fora senão você vai morrer não bata na minha porta não me incomoda e isso funciona muito bem pra mim mas por quê? porque por trás disso tem os processos que as pessoas sabem como resolver as coisas então é isso é priorizar o importante né é definir o que que você vai fazer de importante primeiro e priorizar aquilo ali porque o que que acontece quando a gente tem prioridade Mário a gente arruma tempo eu gosto de fazer uma pequena analogia assim que as pessoas às vezes dizem às vezes o empresário chega pra mim e diz assim ó Campa eu não tenho tempo eu tô numa pauleira eu não consigo parar e fazer um processo eu não consigo parar pro estratégico porque eu não tenho tempo aí eu pergunto você não tem tempo? é não tenho tempo não tem tempo a mais nada não mas se te ligasse se você estivesse no meio dos incêndios da tua empresa e te ligasse dizendo que teu filho se acidentou e você precisa ir lá urgente o que que você faz? você diz pra ele ah meu filho o pai não tem tempo agora não eu vou lá eu vou dar um jeito e vou mas por que que você faz isso? ah porque meu filho é importante pra mim opa então o que que eu quero dizer com isso? quando algo é importante a gente arruma tempo exatamente exatamente e aí você define o que que é importante pra você põe lá prioridade número um é isso hoje por exemplo eu tinha na minha agenda a gente tá gravando esse podcast são oito e meia da manhã pra mim era importante tá aqui era prioridade tá aqui oito e meia da manhã então tá lá eu cheguei de manhã surgiu algumas coisas que demandavam minha atenção digo olha eu sinto muito agora não dá porque é importante pra mim tá aqui gravando com você eu não teria hoje eu não teria hoje amanhã e quarta eu não teria mais nenhum horário pra fazer isso eu ia ter que te empurrar pro ano que vem Mário então pra mim era importante o Mário o Mário tava lá na lista das coisas importantes a fazer acabou? tá certo e aí o que acontece aí eu tenho muito aquela questão assim ó eu gosto muito de horário germânico horário germânico o que que é? o pessoal fala horário britânico o britânico é tá lá no horário eu gosto do germânico eu tava cinco minutos antes marquei com Mário oito e meia vou tá pronto oito e vinte e cinco pronto essa é minha programação oito e vinte eu tava pronto pro Mário tá certo isso funciona Mário funciona muito pra mim funciona bem também legal um outro trabalho que nós estamos fazendo aqui bastante é trabalhando no financeiro também a gente tinha vários problemas aqui com o financeiro e agora a gente já tá trabalhando mais focado nesse módulo do financeiro e nós estamos fazendo o DRE já estamos implantando o DRE nós já fizemos já 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 começamos mas agora estamos melhorando estamos afinando melhor o violão nós estamos melhorando as informações do DRE também trabalhando bastante no fluxo de caixa mas são coisas Campa é interessante nós temos um sistema aqui no nosso sistema nós temos o DRE é até vergonhoso falar mas nós nunca usamos nunca usamos um item tão importante um 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 ponto crucial da empresa que é manter o DRE atualizado e funcional e nós não usávamos é é dolorido é dolorido eu tô dizendo isso é com dor no peito mas a gente não usava e eu só aprendi a usar depois que cheguei no módulo 6 do financeiro se eu não tivesse chegado no módulo financeiro certamente a gente ia continuar tendo o DRE no sistema e não utilizando o DRE é dolorido falar isso mas preciso te falar não mas é antes tarde do que nunca né Mário sabe que o melhor momento pra gente fazer as coisas sabe qual é que é o melhor momento pra gente fazer as coisas qual foi ontem mas tem o segundo melhor momento que é hoje 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 exato não fiz no melhor vou fazer no segundo melhor exato o problema o problema é você perceber a importância perceber como aquilo ajuda e não fazer isso seria muito pior exato legal é dolorido mas a gente não usava não mas faz parte faz parte estamos evoluindo sempre qual foi o maior aprendizado que você teve hoje nessa nossa conversa Ah, canta aprendi que a gente precisa realmente estar focado na empresa né a gente precisa estar sempre olhando por cima sempre trabalhando no estratégico é isso que eu aprendi mas na verdade não é só hoje não eu não perco nenhuma live que você faz no Q21 eu não perco as mentorias eu estou focado e olhando todo dia no Telegram porque todas as vezes que eu abro o Telegram e ouço você fazer uma explanação eu aprendo eu tiro um proveito e aprendo alguma coisa toda vez que eu participo do Q21 eu aprendo alguma coisa tem item por exemplo que eu até já vi que eu já vi mas e você fala de novo no Q21 aí eu aprendo de um jeito diferente de fazer melhor ainda entendeu então eu acho que não é hoje só que eu tirei proveito que eu tirei proveito hoje não eu tiro proveito de todas as vezes que eu participo do Q21 que eu olho o Telegram e que eu participo das mentorias sempre eu tenho um aproveitamento e sempre eu tiro um bom proveito que ajuda bastante no desenvolvimento da minha empresa e no meu desenvolvimento pessoal porque não é só desenvolver a empresa a gente precisa se desenvolver junto com a empresa também é muito importante o desenvolvimento pessoal verdade o dono é a peça mais importante né se ele não está bem a empresa não está bem também tem que andar junto e só aproveitando para você que está assistindo esse podcast o Mário ele citou duas coisas aqui ele citou o canal no Telegram o canal do empreendedor líder e o Q21 são dois canais 100% gratuito tem aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links para você participar do canal do Telegram e tem o link também para você se cadastrar aqui no Q21 o Q21 é uma aula que a gente faz todas as quintas-feiras e nessa aula a gente traz sempre algum conteúdo relevante para te ajudar você a trabalhar menos e fazer a tua empresa render mais é só se inscrever que você recebe os links no teu e-mail ali bem tranquilo de forma gratuita Mário conta para mim qual era a maior dor que você tinha antes de você vir para o empreendedor líder eu apagava incêndio o dia inteiro eu era extremamente nervoso eu vivia estressado dia e noite tinha noite que eu nem conseguia dormir direito então a minha empresa estava totalmente desorientada nós estávamos num barco no meio do oceano sem bússola sem nada então a gente estava desorientado nós estávamos numa encruzilhada com cinco seis caminhos e podíamos ir para qualquer lugar que qualquer lugar servia porque também nós não tínhamos nenhum rumo nós não tínhamos nenhuma direção alguns caminhos que a gente pegava dava certo outros dava totalmente errado então é desse jeito que a gente estava muito diferente dos dias atuais muito diferente hoje a gente sabe exatamente onde nós estamos exatamente o caminho que nós temos que seguir e exatamente onde nós queremos chegar e tudo isso eu agradeço muito aos módulos que eu eu aprendi e ao curso do empreendedor líder realmente para mim foi tem sido fantástico o proveito para mim é muito grande o resultado é extraordinário eu hoje eu me sinto muito feliz em ter tido a oportunidade de entrar no curso porque se eu tivesse visto ou olhado pela internet ou no instagram talvez eu estivesse na mesma situação que eu estava há tempos atrás então para mim foi de extrema importância para fazer o curso do empreendedor líder o proveito foi para mim foi maravilhoso eu agradeço aos céus a Deus por ter me dado essa oportunidade Campa foi muito importante sinceramente foi muito importante eu estou aqui em Mojiguassu a minha empresa está lá tem um site na 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 internet se alguém quiser entrar no meu site olhar pode olhar se alguém quiser falar comigo pode falar porque realmente eu tenho assim uma um 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 agradecimento tão forte de ter tido a oportunidade de fazer o curso é muito bom mesmo para mim foi excepcional excepcional legal bacana o que que te fez o que que te fez tomar a decisão vou me inscrever no empreendedor líder então foi assim eu casualmente entrei na internet e olhei você estava fazendo uma uma explanação lá uma uma não uma live uma como é que fala um um você estava explicando alguma coisa rapidamente aqueles aquelas explicações que você você coloca de de alguns minutos né então eu vi aqui abri lá e casualmente eu estava olhando e vi você falar escutei um pouquinho achei legal assim achei legal aí também não dei muita importância não aí abri de novo outro dia vi de novo aí já comecei a me interessar aí eu já coloquei pra te seguir aí comecei a te seguir no instagram comecei você começou é é fazer colocar as suas informações no instagram e eu fui seguindo e fui ouvindo aquilo mas eu tinha sempre comigo que tudo que você falava não era pra minha empresa não era pra mim tudo que você falava eu achava que aqui aqui não ia dar certo porque a minha empresa é diferente eu sou uma fundição de aço aqui é muito complicado aqui as coisas são muito difíceis não ia dar certo não ia dar certo aí chegou uma hora que eu falei puxa vida mas comecei a aplicar algumas coisinhas que você falava eu começava a aplicar aí dava certo o resultado era bom ah falei vou entrar no curso só pra ver como é que é e aí me inscrevi no curso fiz toda aquela fase que você faz quando antes de você dar o curso você faz uma apresentação grátis você faz a jornada a jornada do empreendedor livre isso a jornada do empreendedor livre eu participei da jornada e aí eu não tive dúvida mais nenhuma depois que eu participei da jornada eu me inscrevi no curso e foi a melhor coisa que eu fiz acho que na minha vida legal Mário fico muito feliz em ver isso decoração e conta pra mim Mário se você fosse elencar pra mim assim o maior resultado que você teve o que que você me diria o maior são muitos resultados então escolhe o maior o maior resultado e o melhor que eu tive foi quando eu comecei a adotar os indicadores quando eu entrei no módulo dos indicadores esse foi o ponto muito importante pra mim porque foi nesse momento que eu comecei ver que eu comecei a verificar a importância de ter os indicadores de ter as informações para eu conduzir melhor a empresa pra mim o ponto importante do curso todo é importante todos 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 não tem nenhum se eu te falar que um é melhor que o outro não é todos são muito bons é um melhor que o outro cada dia que você faz um é legal você faz outro parece que é melhor ainda o outro é melhor ainda o outro é melhor ainda cada um é melhor que o outro mas o indicador realmente me ajudou demais o indicador foi muito legal pra mim muito bom mesmo o que que você ganhou com os indicadores ganhei que agora eu tenho as informações eu tenho por exemplo quanto eu estou produzindo quanto eu estou perdendo quantas horas eu estou trabalhando quanto tempo eu estou fazendo de hora extraordinária quanto eu estou tendo de desperdício os indicadores realmente estão me trazendo muitas informações inclusive na parte também do financeiro porque a gente eu já tenho agora estou formalizando os indicadores do financeiro mas em todos os pontos os indicadores têm me dado um resultado muito legal muito benéfico aqui pra eu poder enxergar a minha empresa num todo sabe agora eu consigo enxergar tudo de uma forma só sempre eu vou repetir isso ainda eu sou um principiante no curso eu ainda não finalizei o curso estou finalizando eu já estou agora eu vou entrar no módulo no último módulo vou entrar no módulo 13 mas o módulo muito importante pra mim foi o o módulo do indicador e e esse módulo 12 também é sensacional então é isso que eu digo cada vez que eu fazia um módulo o módulo seguinte era melhor o outro era melhor ainda o outro era melhor ainda então é a gente vai num crescendo e e os resultados são são bons sabe cada cada módulo que eu passava eu vi um resultado melhor fazer outro módulo melhorava outro módulo melhor ainda então é um crescimento assim vertiginoso é um é fantástico é pra mim foi maravilhoso eu acho você você tem prazer em estudar em Mário pelo que eu estou percebendo tenho prazer canta tenho prazer em estudar é tenho eu 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 fico até emocionado quando eu estou fazendo os módulos porque eu acho que é de tão importante pra mim e pra empresa é que que eu 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 fico assim entusiasmado quando eu estou estudando os módulos sabe é eu vou te confessar uma coisa aí mas você não conta pra ninguém tá só pros teus amigos a minha empresa estava abandonada estava abandonada agora não agora está tudo entrando todos os caminhos estão se abrindo e tudo já está começando a tomar jeito entrar no rumo certo tá muito bom muito feliz por isso é que eu estou focado eu sempre falo 100% você fala 150 mas eu 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 foco 100% é é nos módulos é eu deixo de fazer muita coisa importante assim não é importante eu deixo de fazer muitas coisas pessoais pra estudar é os módulos pra mim o mais importante hoje é estudar os módulos é o mais importante prefere pode falar pode falar depois eu pergunto um outro item também que eu aprendi estou aprendendo na verdade é leitura leitura eu lia muito pouco é e depois que você me passou nos módulos né você passa pra gente ler alguns livros eu agora estou lendo olha aí praticamente diariamente sabe é e eu eu sigo rigorosamente os livros que você indica você indica o livro ou já compro você indica o já compro porque são 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 livros que nos ensinam muita coisa também ajuda muito também no nosso no nosso dia a dia no nosso modo de ser no nosso comportamento pessoal não só empresarial no pessoal também ajuda muito então é um é um conjunto de de informações os módulos o empreendedor líder e os livros estão me ajudando demais na minha vida pessoal e profissional legal nem assisto mais Netflix o Netflix não me ajuda em nada e o curso me dá rumos me dá caminho me dá retorno me dá retorno pessoal financeiro me engrandece me coloca pra cima me tira da depressão nada de Netflix nada eu antigamente assistia bastante Netflix hoje em dia nada de Netflix eu dedico meu tempo todo aos ensinamentos do empreendedor líder olha aí fiquei emocionado aqui Mário quando você entrou no empreendedor líder você teve algum receio algum medo por ele ser online ou algum medo dele não funcionar tive eu achei que não ia funcionar eu achei que online era difícil de entender e de aprender eu achei que não ia dar certo aqui pra minha empresa na verdade tudo eu achava que não ia dar certo mas tinha algo que me cutucava e dizia entra cara entra entra aí eu entrei e como eu te disse vou repetir foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e você chegou a achar que não tinha tempo de fazer não ia ter tempo também também eu achei que não ia fazer porque normalmente quando a gente entra num curso online a gente acaba não dando muita importância pro curso e a gente não tem tempo pra fazer o curso a gente faz outras coisas e larga o curso de lado põe o curso de lado mas pra mim foi diferente porque pra mim foi tão importante pra mim o resultado foi tão significativo que eu comecei a dar muita atenção pro curso sabe e é como é interessante que eu fui me empolgando cada módulo que eu fazia eu me empolgava mais pra fazer o segundo o terceiro o quarto então a empolgação foi muito grande né eu tô agora no módulo 12 vou entrar no módulo 13 e eu estou assim no meu no meu ápice de empolgação porque os resultados foram excelentes então por isso é que por isso é que eu foi bom pra mim foi bom pra mim no começo eu achava que não ia dar certo mas agora não agora legal muito bom chegou a achar caro Mário na hora de entrar mas é caro caro nossa senhora como é caro esse curso quando eu entrei falei caramba vou gastar esse dinheiro todo agora eu vou te dizer uma coisa pagaria hoje pagaria o dobro triplo quatro vezes mais que ele é tão ele foi tão bom pra mim e pra minha empresa que o que eu paguei foi um cafezinho saiu aqui sabe esse valor que eu paguei no curso ele saiu aqui num pequeno desperdício que nós tivemos pagou cinco vezes o curso num pequeno desperdício que eu consegui resolver pagou cinco vezes o curso então no começo a gente acha muito caro mas depois não depois a gente vê que realmente é valioso pra mim foi valioso e pra aqueles empresários Mário que talvez hoje estejam passando aquilo que você passou antes qual é o recado que você gostaria de dar pra eles que faça o curso do empreendedor livre esse é o recado que eu passo eu já passei por isso pra mim foi muito difícil eu também não tinha tempo eu achava que era uma bobagem que não dava nada certo mas quem tiver a oportunidade e reservar tempo pra fazer o curso é a melhor coisa que o empresário pode fazer na vida é fazer o curso realmente eu indico esse curso porque pra mim foi muito bom o aprendizado foi excepcional então eu indico o curso e olha que nós estamos distante porque eu estou aqui em São Paulo acho que sei lá dois mil quilômetros nem sei quantos quilômetros saída da sua cidade você está muito longe de mim eu nunca te vi pessoalmente nem sei como é que você é pessoalmente eu sempre te vi online nem sei como que você é pessoalmente eu por exemplo gosto de beber whisky então gosto também então então nem sei como você é pessoalmente mas pra mim foi foi excepcional independente de qualquer coisa foi muito bom o curso pra mim eu indico o curso pra todo mundo eu vivo falando aqui na minha região eu vivo comentando que eu estou fazendo curso e tal etc eu vivo comentando e certamente acho que muita gente vai começar a fazer você gostaria de falar mais alguma coisa Mário acrescentar alguma coisa não campo eu acho que eu na verdade eu só eu só me aproveitei eu só tirei proveito tudo tudo que eu aprendi pra mim foi foi muito útil o módulo os módulos são fáceis de entender é bem é bem didático é bem fácil de aplicar então pra mim foi muito tranquilo fazer o o curso eu não terminei ainda mas já estou quase finalizando já estou no módulo 12 então estou quase finalizando o curso é mas pra mim foi tranquilo é bem didático bem fácil de entender é tudo muito tranquilo quem qualquer pessoa é consegue fazer o curso sem nenhuma preocupação qualquer pessoa faz esse curso não é nenhum problema ele é muito bem feito ele é muito didático ele é muito fácil de entender é um curso tranquilo assim não a gente não 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 tem dificuldade é tudo bem explicado bem claro bem definido é muito fácil mesmo de fazer show de bola maravilha Mário foi um prazer enorme ter conversado com você a gente ter tido esse bate-papo eu nem vi o tempo passar parece que levou só 10 minutos é muito prazeroso conversar com você na verdade o papo flui mesmo aqui te agradeço agradeço muito por você ter dedicado esse tempo aqui com a gente você ter se permitido porque na verdade como eu te falei esse material serve pra ajudar muitos outros empresários também então com base naquilo que você nos perguntou no que a gente conversou certamente muitos também vão entender algumas coisas vão cair algumas fichas então só tenho a te agradecer Mário só tenho a agradecer você que está aqui também assistindo a gente assistindo esse podcast mão na massa muito obrigado por ter assistido até o final quero deixar pra você o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma